Seja bem-vindo aqui no Intéria Psico, eu sou a psicóloga Andressa e gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje eu trouxe para vocês uma breve explicação sobre os tipos de avaliação psicológica que o psicólogo pode realizar. Se você ficar com dúvida em algum momento, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todos vocês. Psicodiagnóstico é o diagnóstico psicológico e esclarece a natureza ou o tipo de problema psicológico que afeta o paciente. Esse tipo de avaliação é essencial para determinar a gravidade da situação e assegurar um encaminhamento adequado quanto ao tratamento terapêutico que deve ser realizado. Quando associado ao estudo da personalidade do paciente, é útil também em contextos jurídicos, para perícias, exames médicos legais. Avaliação da incapacidade. Determina o grau e a natureza de certas incapacidades psicológicas, a nível da memória, de concentração, da psicomotricidade, qual a influência dessas incapacidades no desempenho das atividades profissionais e sociais. Esse tipo de avaliação é essencial para juntas médicas, processos de reforma e etc. Avaliação neuropsicológica. Investiga-se o aparecimento e desenvolvimento de perturbações neurológicas, como a doença de Alzheimer, epilepsia e etc. Utilizando testes de desempenho cognitivo para auxiliar o diagnóstico. Orientação vocacional. Fornece uma orientação profissional, com base na avaliação das aptidões intelectuais e das motivações afetivas, buscando a construção da futura identidade profissional. Nosso trabalho consiste em identificar quais são as predisposições, as habilidades, inclinações para orientar na escolha profissional dentro do perfil traçado por meio dos testes e entrevistas, possibilitando uma condição adequada com base sólida para que o paciente possa decidir e escolher sobre a sua carreira futura. Orientação profissional. A orientação profissional está focada naqueles que se encontram no mercado de trabalho, que por algum motivo sentem-se desmotivados, desinteressados. A proposta é de desenvolver junto com o paciente, por meio da avaliação psicológica, o interesse de sua aptidão, habilidades e ampliar a capacidade das escolhas, favorecendo o seu amadurecimento profissional, motivação e autonomia de seus interesses. Seleção, recrutamento e recolocação profissional. Destinado a empresas por meio de uma avaliação aos profissionais, orientando-o para que gerencie e melhore a sua carreira em relação a metas e objetivos profissionais, auxiliando-os na melhora do seu desempenho profissional e os que buscam a sua recolocação no mercado. Avaliação de potencial e desempenho. Tem como objetivo conhecer e avaliar o potencial dos profissionais, identificando-os a partir de competências priorizadas para o desempenho da função de seu cargo e competências essenciais destacadas pela empresa. A avaliação pode ser para o desenvolvimento de carreira, identificação de talentos, promoção ou reestruturação da área, com o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação, treinamento de equipe e dos líderes e acompanhamento durante o primeiro ano de implantação desse sistema. A avaliação escolar é destinada a alunos, professores e outros funcionários. É fornecido um diagnóstico institucional, avaliando todas as necessidades da instituição. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, visite as nossas playlists e se quiser conversar comigo no WhatsApp, aqui no link tem a descrição dele, é só clicar no botãozinho que ele vai te direcionar, tá bom? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.